MegaGames, seu game e sua diversão. Links na descrição. Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal, eu estou aqui mais uma vez no servidor Top GTA International para mais um episódio dessa série chamada Sobrevivência Insana. Esse aqui já é o quinto episódio da série e como eu disse no último vídeo, eu falei que iria vir aqui no próximo para Los Santos. E aqui estou eu galera. Porém, como vocês podem ver ali embaixo, eu estou morrendo de sede, então eu tenho que encontrar alguma coisa para me beber o quanto antes. Eu não quero morrer nessa série, tá? Nem por fome, nem por sede. E nem para zumbi, né? Agora, se for para um player bem equipado, tudo bem, mas porra, morrer para essas coisas básicas aí, não. Quero nem saber. E eu decidi vir aqui para Los Santos porque tem bastante loot, bastante pessoa, então tem bastante treta, né? Vamos tomar um cuidado ainda maior. Lá na cidadezinha onde a gente estava lootando, lá não tinha quase ninguém, né? A gente acabou não encontrando ninguém ainda em nenhum episódio. Isso até foi bom, tá? Mas também é meio ruim porque daí a gente demora para pegar loot. A melhor forma de pegar loot é matando pessoa mesmo. Ali já tinha dois zumbis que tinham spawnado por minha conta. Por minha causa, né? E item que é bom não aparece quase nenhum. Eita! Aí, ó. Foi falar que apareceu já uma soda para matar nossa sede. Que delícia, hein? E estamos com uma K-34 com 30 e poucas munições. Espero que seja mais que o suficiente para me matar alguém se caso eu encontrar. Lá atrás tem zumbi. Ufa! Quase que eu caí aqui, hein? Quase que eu zumbiei de novo. Estou sempre nubiando, né? Caralho, quanto zumbi, mano. Puta que pariu. Olha só, é zumbi para tudo quanto é lado, mano. Vem aqui por cima, então, ó. Para nenhum deles pegar nós. Ah, vai se fuder. Esse arrombado nos viu. Ai, mano. Logo nesse lugar aqui que é cheio de montanha chata. Ah, vai tomar no cu. Eu vou pela estrada mesmo. Esses zumbis que se fodam. Cara. Depois a gente mata ele se for preciso. Ah, que bicharada chata, hein? Tá louco. Não vi nenhum servidor que tenha um zumbi mais chato do que aqui no Top GTA, mano. Não conheço, pelo menos. Esses bichos acompanham a gente até o inferno. Não desistem nunca. Mas isso que é o foda, né? Tem que dificultar mesmo a vida dos players aqui no servidor. Dá para deixar tudo muito fácil, senão... Não é Top GTA. Top GTA é o lugar para... Para quem é Hardcore. Olha só, o zumbi está atrás de mim já. E nem deu barulho dele vindo. Nem deu barulho. Falei. Dei um berro ali. Bom, tem 23 pessoas jogando no servidor. Nesse exato momento. Eu já estou lá. Uma hora e 33 minutos vivo. Olha, já é bastante tempo até, né? Para o quinto episódio da série. Lembrando que a série... A temporada, melhor dizendo... De Sobrevivência e Sanda aí que teve mais duração, né? Teve maior tempo de duração. Foi a primeira que teve 6 episódios, se eu não me engano. Então, vamos tentar bater o recorde aí agora na quarta temporada. E fazer aí, sei lá, uns 7, 8 episódios, né? Vamos tentar bater o recorde. Bom, atrás tinha uma 12. Só que eu não posso estar pegando a 12, né? Porque, porra... Estou sem espaço. Estou com 13 de espaço só. Eu queria pegar uma mochila maior primeiro. Deixar aquela 12 lá. Ainda mais que eu prefiro agora botar medicamento do que botar arma no inventário. Agora, se fosse uma um pouco mais potente do que a 12... É claro que eu teria pego. E na frente tem outro zumbi. Vamos subir aqui. Então, que é assim a gente se esquiva daquele ali de baixo. Estou esperando não encontrar mais nenhum aqui em cima, né? Negócio agora é pegar comida. Isso, fica bugado aí embaixo. Vamos pegar essa comidinha aqui. Pronto. Vamos limpar todas as mansões. Vamos não deixar nada para esses ricaços aí. Pegar tudo para nós. Ai, ai. Zumbi lá na frente já. Cacete, esses zumbis são foda, hein, cara. Estão me atrapalhando muito. Opa, tem um carrão aqui, ó. Mas como sempre, aposto que está faltando um monte de peças. É, e não tem nada dentro. Falta só uma engine, cara. E gasolina. Bom. Caso a gente encontre alguma dessas coisas aí, ó. Já temos um veículo para nós próximo. Acho que vamos comer aqui alguma coisinha. Vamos nada. Tem zumbi aqui atrás. Eu acho que é zumbi também, não sei. É, zumbi, ó. Que bicho, filha da puta, cara. E só guirizinho pobre também. Brincando de pegar pega com o zumbi. Aqui lá eu despistei, mano. Já tenho outros três agora atrás de nós. Cacete, hein. E esses bichos perneio aqui. Corri demais. Porra, quantos zumbi? Pronto. Eita. Pronto, caralho. Caralho, mano. Porra, vai tomar no cu de vocês. Me caguei ali, achei que ia morrer, cara. De vocês zumbis, tá? Não para vocês, pessoal. Puta merda, cara. Olha essas polis de zumbis. Caralho, quase me mataram ali. Puta que pariu. Que cagasse. Tô infectado ainda. Não acredito. Ai, ai. Tudo de bom, hein. Tudo de bom. 500 zumbis atrás de mim. E o filho da puta agora tá infectado também. Ai, se fuder. Bom, vamos no hospital, então. Vamos curar dessa bosta que a gente pegou. Mas eu também, né. Porra, corri. Corri direto pros braços do zumbi ali. Perdi muito sangue, mano. Nem vou usar agora o Magic Kit. Vou no hospital direto lá com vocês. Pegar umas coisas lá. E me curar lá mesmo, cara. Puta merda aqui. Achei que aqueles zumbis ali iam me matar, cara. Tinham me fechado ali. Que bicharada desgraçada. E tá louco. O servidor aqui tá foda mesmo, hein. Bendito o servidor pra fazer essa série. Zumbi que engana a gente. A gente pensa que é zumbi. Na verdade, a gente se confunde, né. Pô, olha pro cara correndo ali e pensa que é pessoa. Na verdade é zumbi. O zumbi se faz de pessoa. Se juntem uns 500 zumbis pra cima de nós. Nos fode tudo. Ah, tá louco, né, mano. Esse top GTA aqui tá... Tá difícil mesmo de se jogar. Agora tocando uma música bem... Melodramática. Espero que o contented não detecte, né. Porque essa música tem copyright. Ai, ali tem mais zumbi. Puta que pariu. Ai, se fuder. Filha da putinha. Eu já vi da pessoa que tô perdendo sangue. Mas eu vou primeiro pro hospital mesmo. Não quero nem saber. Vou pro hospital. Me curo lá mesmo. Aqui não adianta me curar e vai continuar perdendo sangue. Olha lá, mano. Esses zumbis, cara. Tá louco. Pensei que era player já. Ah, e adivinha que mochila que tem aqui. Se não é a do cu. A cu. A cu backpack. A cu, porque a foda não aparece nunca, né. Cacete. Tô deixando um mancho de sangue aí por todo o chão. Vinte e oito pessoas no servidor já. Mais uma cu aqui em cima com uma doze. Mas a doze não tem munição. Subir aqui em cima primeiro. Vou pensar pra ver se não tem ninguém pelo ao redor aqui. Ver se não tinha ninguém campeando nesse lugar. Vamos ver. Se não tem ninguém. Pelas bandas aqui. Quero ver se o lugar tá bem seguro. Pra mim poder ir no hospital. Parece que tá. Então vamos lá descer. Pegar o que a gente tem que pegar e vazar, cara. Esse episódio aqui, ó. Foi fudido, hein. A gente só se fudeu. Nesse episódio. Não encontramos nenhum loot que a gente queria. Só conseguimos ali matar um pouco a nossa fome e a nossa sede. Só isso mesmo. Vamos pegar um lootzinho melhor. Uma mochila boa e coisas. Essas coisas assim a gente não conseguiu. Cacete. Eu tô agachado e esse puto me viu. Isso aí, Prats. Vesga mais. Gasta bastante munição. Que daí depois não tem munição pra player. Vai virar infilto, então. Cacete. Ó, meu. Não, não. Caralho, mano. Que bosta. Gasta uma porra numa munição. E tem mais bicho ainda. Servidor fudido da porra. Bendita hora que eu escolhi gravar aqui, né, mano. Tô me arrependendo já. É muito difícil, cara. Vamos pegar tudo o que a gente precisa agora aqui. Penkiller. Vou pegar até mais um antibiótico, eu acho. Ah, não tem mais. Morfina. Vamos pegar penkiller. E acho que é esse daí, então, pessoal. Vou encerrando, então. O quinto episódio de sobrevivência insana por aqui. O negócio tá insano mesmo. Tá muito difícil sobreviver nesse servidor. Milagre tá vivo até aí, então. Porque, porra, cara. Esses zumbis são muito maratonistas. Correm demais. Não tem gear bom. Ainda bem que a gente não encontrou player ainda. Porque se a gente encontrasse, tá louco, cara. Acho que teria morrido já. Tá foda encontrar comida, bebida. Acho que eu já disse isso, mas eu tô repetindo. Porque, porra, cara. Eu tô com cabeça mil aqui. Então é isso daí, pessoal. Muito obrigado a todos. Até mais. Até um próximo vídeo. Deixem os seus likes e os seus favoritos aí. Pra me ajudar na divulgação do meu canal e deste vídeo. E olha só esses zumbis, cara. Cada vez mais me deixando confuso. Não sei se é zumbi ou se é player, né, cara. Mas é isso daí, então. Valeu, falou, até mais. Um grande abraço e fui! Tchau. Tchau.